Eu gosto de andar sozinho Não ligo se você vier comigo Traz a mala, traz tudo que te faz ficar em casa Não esquece nada, não esquece nada Previsão pra volta e se eu não tenho A gente sai às dez contando que o mundo é pequeno E ingênuo demais, eu sei que sou Afinal somos jovens e não tem nada de errado Hoje a noite é nossa Vem cá e encosta teu corpo no meu Eu sou da madrugada Te levo em casa pra ver o que é bom Pra você ver que vale a pena se arriscar de vez em quando A vida segue andando, eu não preciso ir com você Hoje a noite é nossa Vem cá e encosta teu corpo no meu Eu gosto de andar sozinho Eu gosto de andar sozinho Não ligo se você vier comigo Traz a mala, traz tudo que te faz ficar em casa Não esquece nada, não esquece nada Previsão pra volta, se eu não tenho A gente sai às dez contando que o mundo é pequeno Ingenuo demais, mas eu sei que sou Afinal, somos jovens e não tem nada de errado Mas hoje a noite é nossa Vem cá, encosta o teu corpo no meu Eu sou da madrugada Te levo em casa pra ver o que é bom Pra você ver que vale a pena se arriscar de vez em quando A vida segue andando, eu não preciso ir com você Hoje a noite é nossa Vem cá, encosta o teu corpo no meu Eu gosto quando diz Uh, uh, na-na-na Uh, uh, na-na-na Uh, uh, na-na-na Uh, uh, uh Réser, 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 réser Liga, liga Música Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Vem cá e encosta o teu corpo e meu Eu sou da madrugada Te levo em casa pra ver o que é bom Pra você ver que vale a pena se arriscar de vez em quando A vida segue andando e não precisa ir com você Hoje a noite é nossa Vem cá e encosta o teu corpo no meu Eu gasto quando diz Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Eu gosto de andar sozinho Não ligo se você vier comigo Rapaziada, muito obrigado